A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é o nosso convidado para meditarmos hoje na Palavra de Deus sobre um assunto essencial na nossa doutrina, que fortalece a nossa fé, que nos dá alívio no meio das tribulações, que nos dá esperança num Deus que providencia todas as coisas. Nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da providência de Deus. Eu quero te convidar para essa meditação e convidar você também para as nossas programações na nossa igreja ali. Nós temos no domingo pela manhã, às 9 horas, um culto a Deus. E esse culto conta ali com louvores, com mensagem. E nós temos também, depois desse culto, às 10 horas da manhã, uma escola bíblica dominical para todas as idades. Você é o nosso convidado com a sua família. E também, depois, à noite, às 19 horas, nosso culto público. E temos, durante a semana, as programações internas da igreja, que são os grupos dos lares. E também temos programações separadas para homens e mulheres, e jovens e adolescentes durante a semana. Você é o nosso convidado. Você, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Temos programação para a família toda. Nós adoramos a Deus ali e buscamos crescer no conhecimento da palavra e na comunhão. E eu quero te convidar agora para a gente orar, para que Deus esteja abençoando o nosso momento de meditação na palavra dEle. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado da Tua graça, do Teu amor. E rogo, ó Deus, que o Senhor derrame sobre as famílias da nossa cidade, a Tua graça, a Tua paz, que possamos perceber o Teu cuidado no dia a dia da nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, rogando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. O Senhor tem misericórdia, ó Deus, dos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul com as enchentes, com a perda, ó Pai, dos Seus bens e, principalmente, com a perda dos Seus entes queridos, ó Deus. Que o Senhor esteja consolando, esteja com eles, ó Pai, em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Deus, amém. Queridos, a palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11, ele vai falar assim, Então, esse versículo na carta aos Efésios, ela embasa também uma doutrina que nós chamamos de doutrina da providência de Deus. E eu quero recomendar esse livro do Dr. Reverendo Eberson Gracino, um amigo pessoal, e ele me deu a honra de fazer aqui uma recomendação do livro também, nas páginas que inicia o livro, A Providência de Deus. E, como eu disse aqui na recomendação do livro, é uma doutrina essencial para o fortalecimento da nossa fé, o crescimento da nossa caminhada cristã, né, o crescimento do conhecimento de Deus, de quem é Deus, dos atributos de Deus, e a providência de Deus, ela faz parte, então, dessa caminhada que vai nos dar um caminho de segurança para conhecermos um Deus que providencia todas as coisas, e como diz o versículo aqui, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, o conselho da sua vontade, a vontade de Deus, ela é soberana, ela prevalece, ela é o motor de tudo o que acontece neste mundo, na nossa vida, né, então, nós precisamos entender, precisamos estudar, precisamos abordar esse tema sempre. Então, o início da doutrina da providência, ele tem aqui, na nossa Confissão de Fé de Westminster, né, que é a Confissão de Fé de Westminster, são símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, são símbolos de fé, são a interpretação feita da nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. A Bíblia, nós definimos ela, na nossa crença, como a nossa regra de fé e prática. Alguns dizem regra infalível de fé e prática, né, e está certo também, nós queremos que a palavra de Deus é infalível, ela é a revelação de Deus para nós, para a providência da nossa salvação, tá. Então, essa palavra, a Confissão de Fé de Westminster, explicando muito rapidamente, foi um concílio que foi feito ali em Londres, na abadia de Westminster, em 1641, uma convocação que foi feita para os mais eruditos teólogos da época, né, holandeses, ingleses, e esses teólogos se reuniram ali por volta de seis meses e fizeram a sua Confissão de Fé. Ou seja, nós cremos que a Bíblia diz isso e são formuladas ali os temas e embasados bíblicamente aqueles temas, né. Por exemplo, da providência de Deus, a Confissão de Fé diz assim, Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível pré-ciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor, né. Então, o governo de Deus, a providência de Deus é Deus agindo, Deus fazendo conforme aquilo que Ele planejou na eternidade. Então, hoje, eu vou pegar um exemplo que o reverendor Eberson usou aqui, da vida de José do Egito, né. Então, o que que nós aprendemos com isso? O que que nós aprendemos olhando os exemplos bíblicos, embasando bibicamente, usando os símbolos que nós cremos, os símbolos de fé que nós cremos, né. A Confissão de Westminster, ela se divide em Confissão de Fé, em os catecismos maior e menor, ou maior e breve catecismo, né. O breve catecismo, ele é formulado para ensinar as crianças na Palavra de Deus. E o maior, ele vai ter mais detalhes aí dos ensinamentos da Confissão de Fé de Westminster. Então, nós cremos ali, né, como foi definido aqui pela Confissão de Fé, que Deus conhece, providencia e dirige todas as coisas, desde o maior até o menor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. E quando a gente começa a entender isso, nós glorificamos a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começamos a entender isso, mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio às nossas decepções com a vida, das nossas perdas, das nossas frustrações. Isso é bastante importante. E também bastante importante você perceber no seu sucesso, nas coisas que acontecem, que vão lhe dar glória, a glória terrena, né, as pessoas vão reconhecerem você, alguém que administra bem, alguém que tem uma vitória, terrenamente falando, né, você alcançou seus objetivos, e você percebe que tudo isso foi em Deus que lhe deu, né. Então, usando a história de José como exemplo, né, começamos ali, lá no Gênesis, capítulo 45, falando sobre a história de José, que ele é o filho de Jacó, o filho mais novo, no momento que ele nasce, ele é o caçula, né, dos doze irmãos ali, e esse caçula, ele tem um tratamento diferenciado, isso já é um erro, né, familiar, tratar alguns filhos de forma diferenciada, mas veja bem, eles são doze, e esse José, ele tem um tratamento especial, porque ele é filho da mulher que Jacó amava, né, ele tinha Lia, que era irmã de Raquel, e essa Raquel é a mulher que ele queria casar, e ele casou, foi enganado pelo sogro Labão, trabalhou 14 anos por ela, né, pelo dote dela, então, essa é a mulher que ele era apaixonado, e ela tinha dificuldade em engravidar, e depois de vários filhos que a Lia teve, filhos que teve com as concubinas também, nasce José, então José é o filho do amor, verdadeiro de Jacó, e ele tem um tratamento diferenciado, ele faz inclusive uma roupa diferenciada, e essa roupa diferenciada de José, remete a uma realeza, né, quando você lê a Bíblia lá, ele faz um casaco de mangas compridas, talar, que diz, né, na Bíblia, faz uma referência à realeza, então ele já se veste diferente dos irmãos, ele recebe um tratamento diferente dos irmãos, ele não vai para o trabalho duro, como os irmãos, e ele começa ainda a agir como um dedo duro, ele entrega quando os irmãos estão matando o trabalho, estão se desviando, e ali cria uma rixa entre os irmãos, e ele fica sendo mal visto pelos irmãos, e começa a ser maltratado pelos irmãos, né, e a rixa cresce de tal forma, que esses irmãos têm um ódio por José, e tentam matá-lo até, então José é esse filho desse amor, de Jacó, que tem o ódio dos irmãos, começa a ser maltratado, e para piorar a situação, ele começa a ter uns sonhos esquisitos, uns sonhos estranhos, Deus começa a revelar a José o seu caminho, o seu futuro, e nesses sonhos, ele percebe ali, que os seus irmãos vão ser adoradores, ou servos dele, José, e no segundo sonho, ele até usa a figura do pai e da mãe como adoradores, do próprio filho, e até o próprio Jacó falou, menos José, menos, porque ele contava os sonhos assim para todo mundo, ó, vocês vão se curvar perante mim, ele não entendia muito bem isso, mas dava a entender isso, então, numa certa situação, os irmãos, fizeram lá uma emboscada para ele, e o prenderam, queriam matá-lo, mas pela misericórdia de um dos irmãos, o mais velho, Judá, eles vendem José, ele é levado ao Egito como um escravo, ele é vendido ali, ele vai para a casa de um oficial egípcio, chamado Potifar, e ali ele vive, trabalha, se desenvolve, tem uma atitude excelente, né, Deus era com ele, ele administra muito bem a casa de Potifar, então, você veja a atitude de José, já perante a adversidade, não era de, uma atitude de labúria, de vitimismo, ah, coitado de mim, a minha vida acabou, eu fui vendido como escravo, eu fui injustiçado, né, seria normal, até, mas ele não age assim, aonde ele está, ele dá o melhor de si, e trabalha como se fosse para o Senhor, né, porque Deus era com ele, e ao ponto desse Potifar, passaram alguns anos, Potifar confiar em José, de não saber nem o que tinha em casa, José era o administrador da casa dele, mas de novo vem uma decepção, uma tribulação, uma vicissitude, né, como a gente chama, e o que é, o que aconteceu ali, pela sua beleza, pela sua seriedade, pela sua administração, a esposa de Potifar, se encanta pelo menino, e quer seduzi-lo, e ele não cede a essa sedução, então ela arma também uma cena ali, o acusa, né, de ser um abusador, e ele vai preso, injustamente, só que novamente, em vez de José se vitimizar, e ficar lamoreando a vida, na cadeia ele se porta de novo, de modo excelente, tem uma atitude positiva, ele trabalha dentro da cadeia, ele ajuda, ao ponto de o chefe da cadeia, entregar-lhe as chaves da cadeia, e ele se torna um tipo de um administrador da cadeia, e aí, a palavra de Deus vai nos contar de um momento em que, o copeiro, e o cozinheiro, e o padeiro, né, o copeiro e o padeiro, do rei do Egito, né, do faraó, eles são pegos ali, numa armadilha, eles vão presos, e José, que está encarregado ali, de cuidar deles, está por ali, e os dois têm sonhos, né, e eles pedem para José interpretar esse sonho, e José interpreta o sonho para eles, e o sonho era que um ia morrer, e o outro ia ser restituído ao cargo, no caso, o copeiro ia ser restituído ao cargo, e o padeiro ia morrer, e aí, na hora que isso acontece, na hora de o copeiro ser restituído ao cargo, voltar a trabalhar com o faraó, José faz o pedido, né, eu penso que você lembre de mim, né, me interceda junto ao faraó, porque eu sou inocente, estou aqui, até hoje, né, alguns anos já na cadeia, e aí, o copeiro volta a trabalhar para o faraó, passa-se, algum tempo também, nem ele esquece de José, e, no momento lá, o faraó tem um sonho esquisito também, tem um sonho que o perturba, e aí, o copeiro lembra que José interpretou o sonho que ele teve, e deu certo, né, e aí, o copeiro apresenta José ao faraó, e esse sonho do faraó foi uma coisa muito séria, né, ele sonhou sobre sete vacas gordas que saíam do nilo, e vinham depois sete vacas magras que saíam do nilo, e comiam as vacas gordas, né, e elas não engordavam, continuam magras, e depois um outro sonho de sete espigas de milho, bonitas, inteiras, viçosas, e depois as sete espigas que estavam secas, né, e nascem no lugar das que estavam viçosas, e José interpreta esse sonho dizendo, esse sonho só tem um sentido, nós teremos sete anos de fartura na nossa colheita aqui no Egito, e depois teremos sete anos de seca, de estio, né, não vai crescer nada, e José recomendou, então eu recomendo ao faraó que o faraó escolha um homem excelente na administração, e coloque para administrar a fartura, para que não falte quando vier a seca, e o faraó nomeia então o próprio José, já tinha depois até o testemunho do próprio Potifar, né, e na cadeia também, como ele era um bom administrador, e o faraó o coloca como administrador do Egito, estando abaixo somente do faraó, né, da autoridade do faraó, então José se torna a autoridade quase que máxima do Egito, então veja que todas as ações, todas as tribulações, as lutas, as injustiças que José passou na vida, foi para chegar a um lugar onde Deus tinha preparado para ele chegar, e termina, né, o final dessa narrativa, contando essa história, termina com esses irmãos de José, estando na presença dele, quando a seca já estava acabando com o mundo, só tinha comida no Egito, pela excelente administração José, e os irmãos se apresentam diante dele, não o reconhecem, mas José se revela como o irmão que tinha sido vendido, né, e esses irmãos temem a vingança de José, mas José entende que foi Deus, né, não foram vocês, foi Deus que me colocou aqui, e José perdoa esses irmãos por entender a providência de Deus, não só na vida dele, mas, como ele diz, para que o mundo fosse salvo, né, o mundo fosse salvo, que todo mundo da época, os arredores ali do Egito, todos iam ao Egito para ter comida, essencial para a vida, e se não fosse pela administração de José, não haveria essa comida, né, pela providência de Deus, Deus cuidou do seu povo, a família de José vai para o Egito, ali começa a história dos hebreus no Egito, que durou 430 anos eles ali no Egito, até a libertação depois, lá com Moisés, né, então essa história de José exemplifica, esse entendimento, principalmente de José, nos dá o entendimento de que Deus providencia todas as coisas, nós erramos, nós sofremos pelas nossas próprias consequências, mas as atitudes de José, mediante ao sofrimento, às injustiças, às catástrofes que aconteceram na vida dele, não foi de vitimismo, não foi de lamúria, podemos até nos entristecer, isso é normal, você só sendo um doido para achar que o sofrimento é legal, não é legal, a gente se entristece, a gente cai, mas a gente pode ficar caído por muito tempo, a gente tem que perceber que esse Deus é o Deus da providência na nossa vida, é o Deus que faz todas as coisas segundo o seu conselho, e olhe para trás para a sua vida como você chegou até aqui, não são os acontecimentos do dia, que ditam o que você passou e como você vai terminar, é Deus, é esse Deus da providência, é esse Deus que dirige a história, é esse Deus que nos coloca nos lugares certos, na hora certa, para fazermos aquilo que Ele mesmo nos preparou para fazermos, tá, meu querido? Então, se você está passando por um momento difícil, creia nesse Deus da providência, esse Deus que está cuidando de você, desde a hora que você foi concebido até a eternidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, cuide da sua família, cuide da sua saúde, e busque a Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e confia nele, o restante Ele fará, Deus abençoe, e até o nosso próximo encontro. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco, quando as ondas começaram a crescer, e os ventos começaram a soprar, e tudo parecia perdido, e o mestre parecia que não estava nem aí, de repente alguém lembrou, de chamar Jesus e perguntar, Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também, incomoda Jesus aí onde você está, incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor, porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar, e Deus vai ouvir, e Ele vai responder, e o mar vai se acalmar, e a tempestade vai passar, querido, creia! Mestre, o vento balançou meu barco, Mestre, estou à beira de um naufrágio, Mestre, Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sigo, na pele fria desse vento, chego, a crer que não estás me vendo, Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Que eu não vou não pagar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho velha pra descansar Nas ondas de um calma Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Sim, eu posso clamar Eu sei que eu não estou só Já posso clamar Já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Eu declaro Só porque estás comigo Deus está comigo Eu posso clamar Eu acredito Que eu não vou não pagar Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Só porque estás comigo Você não me pode Já tenho velha pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar Me agradece Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Esse nome e toda língua confessa Jesus Vou dentro de Lord Se dobrar diante De o teu nome, Jesus Para Te adorar Jesus O presente que Deus enviou Pra nós Jesus Até o vento se calma Pra ouvir tua voz Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou Eu sei, Senhor